O imperdível é ler a sua mensagem, o seu recado. Telespectador, telespectadora, boa tarde, Nico! Sou o Tauana, do Vila dos Montes. Teve festa ontem pra mim? Um abraço! Você é mil! Teve festa? Sim! Aí sim, hein? Um refri, um bolinho, é? Fala, meu amigo Nico! Boa tarde, boa tarde! Sou eu de novo, sempre, Jaqueline. Pode vir, portas abertas, tapete vermelho pra você. Jaqueline de Jerucalda, tudo bem com você? Eu tô joinha, graças a Deus. Hoje tem dancinha, né? Tem não! Já teve! Nossa, o Deus do Gabigol judiou, hein, Jairão? Colocou um tantão de música diferente aí. É, o Gabigol, você tá maltratando, hein? Hoje também minha princesa está completando três meses. Canto os parabéns pra Helena Sofia. Mais levinho, tá lá, Manier? Que é a criancinha de três meses. Parabéns a você, nessa data querida. Próxima! Agora a gente volta a gritar de novo. Boa tarde, Nico! Sou o Narciso de GV. Meu registro hoje é às cinco da manhã, com este lindo Nascer do Sol, pra abençoar nossa sexta. Você acaba de participar da campanha. Como que chama a campanha, Jairão? Não sei o que, não sei o que lá. A campanha no negócio do outono. Outono é sempre igual. Esse aqui não tá valendo não, Marcela? Não, isso aqui é um negócio. Ele mandou a foto. O negócio do outono é outro negócio. É, você mandar as imagens do outono é pra outro negócio. Eu não entendi direito, não. Próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Léo. Sou da Vila Celeste, Patinga. Você anota... Que dancinha sensacional! Aí, ó! É, mas se você soubesse como é que tá meu joelho... Nem te conto! Manda um alô pra minha filha, Kemely, e minha esposa, Carmen. Tamo junto, Léo! Um beijo pra vocês aí no Vila Celeste. E viva a dancinha! Tem dancinha? Sim! Boa tarde, Nico! Parabéns, Nico! Você também é um ótimo entrevistador. Aí, Lamonier! Você gostou, Geraldo? Agora você vai fazer o seguinte, então. Posta lá no Instagram e marca meu arroba, Nicol Medes Feliz. E arroba, Fabio Baqueretti. E também arroba, Romeu Zeme, arroba, Governo de Minas. Pessoal vê nós lá também, né? Ué, Jarão! Jarão, Flusões, você pôs o secretário na tela aí, rapaz? Viu o peso que deu aí? Tá achando o quê? Ué, Jarão! Ele é um moço simpático. Você gostou dele, Lamonier? Camarado educado, né, Jarão? Fino! O homem é fino, viu? Esse é fera! O homem é um moço simpático. O homem é um moço simpático. O homem é um moço simpático.